A CIDADE NO BRASIL Para mostrar uma cara diferente do policial, como é que o policial age Porque a nossa polícia está se tornando bem comunitária, já é uma polícia comunitária Então a gente está agindo mais para ficar mais perto da população e tornar a população nossa amiga E é muito importante a população do lado da polícia A polícia não existe sem a população do lado dela Então principalmente aqui com as crianças, tirando dúvidas delas Todas as perguntas que elas fazem, a gente mostra um pouco do nosso trabalho E mostrar também porque a gente está aqui Eu acho bastante importante e muito válido esse evento Não vai aparecer na Globo Me tira! Me tira! Munirô! 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 Munirô!unirô!unirô!unirô!unirô!unirô!unirô!unirô!unirô!unirô!unirô!unirô!unirô!unirô!unirô!unirô!unirô!unirô!unirô!unirô!unirô!unirô!unirô!unirô!unirô!unirô!unirô!unirô!unirô!unirô!unirô!unirô!unirô!unirô!unirô!unirô!unirô!unirô!unirô!unirô!unirô!unirô!unirô!unirô!unirô!unirô!unirô!unirô!unirô!unirô!unirô!unirô!unirô!unirô!unirô